Olhei meu sonho Olhei meu corpo, faz esse amor que eu preciso Eu já sofri demais por te querer Fui o culpado, saí do seu lado Nem sei porquê Diz qualquer coisa Quebra esse cheiro Abre essa porta, me aceita de volta Me tira desse pesadelo Hoje eu sei que fui errado, fui bandido Fui a lágrima do teu peito ferido Machuquei teu coração, te fiz sofrer Me perdoa, tentei perder Não quero perder você Tô magoado, tô machucado Fiz tu pecado, eu sei Tô tão sozinho Sem seu carinho Juro, não sei viver Diz que me ama Vem pra nossa cama Se entrega nessa paixão Volta comigo Amor, eu preciso O seu coração Vem pra nossa cama Vem pra nossa cama Vem pra nossa cama Hoje eu sei que fui errado, fui bandido Fui a lágrima do teu peito ferido Machuquei teu coração, te fiz sofrer Me perdoa, tentei perder Não quero perder você Tô magoado, tô machucado Fiz tu pecado, eu sei Tô tão sozinho Tô tão sozinho Sem seu carinho Juro, não sei viver Diz que me ama Vem pra nossa cama Se entrega nessa paixão Volta comigo Amor, eu preciso O seu coração Amor, eu preciso Outra vez Você vem Despertar meus sentidos Me acordar Pra vida De volta De volta Do meu coração Outra vez Por amor Eu me vejo Despido Me livrei Da saudade Seu amor É bem-vindo Quando eu andava A madrugadas por aí Levanto a noite Sobre mim Brigando pra te esquecer Quando eu não tinha Quando eu não tinha Mais motivos Pra sorrir Tem um lugar Por viver Por viver Outra vez Por amor Eu me vejo Eu me vejo Despido Me livrei Da saudade Seu amor Seu amor É bem-vindo Eu me vejo Eu me vejo Agora Eu me vejo Não me conhece mais Não me conhece mais Eu mudei tanto Eu tenho paz Tenho você Descobri que o seu amor É minha fonte de prazer Não ando mais Não ando mais vivendo Apenas Por viver Descobri que o seu amor É minha fonte de prazer Não ando mais vivendo Apenas Por viver Outra vez Por amor Por viver Comunicidade Na etapa Que é o seu amor Eu me vejo Eu me vejo Meu amor Eu me vejo Eu me vejo Eu me vejo Hoje vou chegar em casa A paixão vai virar asas Dentro de mim Quero um fogo de amor Vou gemer sem sentir dor Te amar assim Hoje vou ser atrevido Fera solta um bandido Do seu amor Hoje vou ser provocante O mais filho dos amantes Te amar assim 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 Amar assim Hoje vou chegar em casa Coração queimando em braça Dentro de mim Vou te amar de qualquer jeito Te prender dentro do peito Te amar assim Hoje eu vou ser seu apego Sua busca é um desespero O seu amor Hoje eu vou ser sua vida Fantasia proibida Te amar assim 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 Sempre que me deixa assim Pensando coisas Saio pela noite Afora te procurar Meu coração Só quer chorar Dentro da cabeça Pensamentos voam Perdido sem saber Por onde começar Meu coração Só quer chorar Me diga por favor Por Deus Que agiu assim Onde está o erro Que mudou em mim Tira essa dúvida Do meu olhar Me diga por favor Por amor por Deus Que não me esqueceu Nosso grande amor Ainda não morreu Tira essa dúvida Do meu olhar Meu coração Meu coração Só quer chorar Eu quero chorar Eu quero chorar Eu quero chorar Dentro da cabeça Pensamentos voam Perdido sem saber Me diga por favor Eu quero chorar Meu coração Meu coração Só quer chorar Chora 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 Meu coração Meu coração Só quer chorar Meu coração E vejo em minha frente é você Jogando as estrelas dos seus olhos Na esquina dos meus sonhos E meu coração no peito parecia até voar E tanto que batia quando viu você chegar Jogando as estrelas dos seus olhos Na esquina dos meus sonhos Tive tanto medo do amor sair de mim Levando embora a felicidade Tudo que eu queria era ter alguém assim Para ser o meu amor de verdade Ai coração, a paixão me pegou de jeito Ai coração, é o amor Morando no meu peito Ai coração, a paixão me pegou de jeito Ai coração, é o amor Morando no meu peito Meu coração no peito parecia até voar E tanto que batia quando viu você chegar Jogando as estrelas dos seus olhos Na esquina dos meus sonhos Tive tanto medo do amor sair de mim Tive tanto medo do amor sair de mim Levando embora a felicidade Tudo que eu queria era ter alguém assim Para ser o meu amor de verdade Ai coração, a paixão me pegou de jeito Ai coração, é o amor Morando no meu peito Ai coração, a paixão me pegou de jeito Ai coração, é o amor Morando no meu peito Ai coração, a paixão me pegou de jeito Ai coração, é o amor Ligo o rádio do meu carro Sintonizo o coração Viagem e pensamento Sempre em sua direção Sou levado por seu beijo Pela força e seu olhar Sou o escravo do desejo No prazer de te amar Eu sou frágil feito perigo Sou tão fácil de quebrar Se pisarem meus pedaços Você pode se cortar Tenho a força de um tiro E o poder de um furacão Mas sou frágil feito perigo Quando estou em suas mãos Você já descobriu meu segredo 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 Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor Perder o seu amor é meu medo Meu medo Você já conhece todos os meus passos Eu sou frágil feito perigo Sou tão fácil de quebrar Se pisarem meus pedaços Se pisarem meus pedaços Você pode se cortar Perder o seu amor Perder o seu amor é meu medo Perder o seu amor é meu medo Meu medo Meu medo Você já conhece todos os meus passos Você já descobriu meu segredo 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 Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo Perder o seu amor é meu medo Meu medo Você já conhece todos os meus passos Meus passos Perder o seu amor é meu medo 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 Eu sou frio O meu mundo tão vazio Sem você Os meus sonhos se perderam Noite adentro, madrugada E a saudade me apertando por você Novamente aqui sozinho, na metade do caminho Estou perdido sem coragem pra seguir Como o sol que perde o brilho, como um pai que perde o filho Eu também perdi você, pedaço de mim Mais uma vez estou a te esperar E você não vem, não vem, e você não vem Mais uma vez estou a te esperar E você não vem, não vem, eu venho a chorar, 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 chorar Novamente aqui sozinho, na metade do caminho Estou perdido sem coragem pra seguir Como o sol que perde o brilho, como um pai que perde o filho Eu também perdi você, pedaço de mim Mais uma vez estou a te esperar E você não vem, não vem, não vem, e você não vem Mais uma vez estou a te esperar E você não vem, não vem, não vem E eu a chorar, 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 chorar Mais uma vez estou a te esperar E você não vem, não vem, não vem, e você não vem Mais uma vez estou a te esperar E você não vem, não vem, não vem E eu a chorar, 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 chorar E eu a chorar, 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 chorar Amém. Eu vou guardar as minhas energias Pra que eu possa viver todo dia Esse amor que é meu Qualquer situação vai ser motivo Pra se tornar de vez definitivo Seu amor e o meu Não quero nem saber se é um abisso Só quero me entregar ao compromisso E te fazer feliz Você sabe de qual minha proposta Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Eu sou seu ponto fraco, vem comigo Meu jeito de amar É você Só sei fazer amor Com você Me abrigo a não querer Ficar sem seu prazer Não ir sem ter você Meu ponto de partida É você Que eu viste o meu desejo É você Confessa que eu te esqueça Pois tu tens a cabeça Em me solta É você Não quero nem saber se é um abisso Só quero nem saber se é um abrigo Só quero me entregar ao compromisso Meu jeito de amar É você É você Só sei fazer amor Eu sou você Com você Me abrigo a não querer Me abrigo a não querer Ficar sem seu prazer Não ir sem ter você Meu ponto de partida É você Eu viste o meu desejo É você Confessa que eu te esqueça Pois tu tens a cabeça Em me solta você Meu coração Só faz loucura Se é por amor Faz tudo errado Quando está bem Ele procura Mexer nas coisas do passado Meu coração é um menino Desprotegido Tão carente Gosta de quem Não gosta dele E de quem nunca Nunca está presente Vou acordar De manhã cedo Me vestir de outra maneira Dominicar Dominicar dos meus segredos Dos meus sonhos Dos meus medos Desse amor De brincadeira Meu coração Por todo lugar Por todo lugar Desses amores Que vem e que passam Mas deixam pedras Por todo lugar Meu coração é um menino Desprotegido Amor de brincadeira De brincadeira Mas deixam pedras Mas deixam pedras Por todo lugar Meu coração Sem juízo Às vezes tem gana Fica perdido Se entrega e ama Sem conhecer Sem conhecer Sem conhecer os perigos De amar Quero fugir Dessas loucas Paixões Que me arrastam Desses amores Que vem e que passam Mas deixam pedras Por todo lugar Desses amores Que vem e que passam Mas deixam pedras Por todo lugar Desses amores Desses amores Que vem e que passam Mas deixam pedras Por todo lugar Melhor não dizer nada Enquanto pensa No que vai fazer da vida Pode ser que você pegue Um caminho sem saída E não tenha outro jeito A não ser voltar pra mim E lá fora A chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos Madrugada Madrugada Vendo frio Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar Encontra o vento Para não correr perigo Se essa amor doer em mim A metade é sua Eu e você Eu e você Nosso amor Não vou deixar você Sair de mim Não vou deixar você Sair assim Da minha vida Se a gente fica longe Um do outro Vai pintar tanta saudade Vejo quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão Pelas ruas Por isso pare e pense Dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa amor doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você Sair de mim Não vou deixar você Sair assim Da minha vida Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você Sair de mim Não vou deixar você Sair assim Da minha vida Eu e você Eu e você Eu e você Seus olhos são dois faróis Na noite Rascando a escuridão da neblina São duas luas Do horizonte Da minha vida Da minha vida Seus olhos são dois raios de luz Mostrando a direção, a saída São duas velas iluminando A minha vida A minha vida A seu olhar A seu olhar Tem um mistério que me atrai Conta de arvalho Quando cai Dentro sobrando O meu viver A seu olhar Tem algo que seduz Fascina Armada fonte Cristalina Brisa do meu amanhecer Seu olhar Seu olhar É uma chuva De estrelas Caindo sobre mim É um rio Desaguando Em correntezas Paixão Que não tem fim Faz Faz comigo Que ninguém Me faz 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 comigo Amor Que ninguém Faz 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 A seu olhar Tem um mistério Tem um mistério Que me atrai Conta de arvalho Quando cai Vento Sobrando O meu viver A seu olhar Tem algo Que seduz Fascina Armada fonte Cristalina Do brisa Do meu amanhecer Seu olhar É uma chuva De estrelas Caindo sobre mim É um rio Desaguando Em correntezas Paixão Que não tem fim Faz 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 Comigo Que ninguém Me faz 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 Comigo Amor Que ninguém Faz Faz Comigo Amor Que ninguém Faz Amém. Eu tentei encontrar a saída Te tirar de vez da minha vida Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Eu pensei que com outra pessoa Eu pudesse ficar numa boa voz Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a solidão Se bate a saudade eu te chamo Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a solidão Não posso negar que eu te amo Vem a noite é maior o abacono E eu rolo na cama sem sono Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Te procuro na casa vazia E viajo numa fantasia Mas não tem jeito não 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 Não tem jeito não Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a solidão Se bate a saudade eu te chamo Não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a solidão Não posso negar que eu te amo Não tem jeito não Noite fria, triste, céu cinzento Na janela bate o vento, quero alguém pra conversar Nesta madrugada de inverno, eu não sei se te espero Ou me arrisco a te buscar Fico olhando as luzes da cidade, namorando a saudade Que ficou em seu lugar Como esperar por tanto tempo, segurando o sentimento Com vontade de chorar Como aceitar esse vazio E dormir sentindo frio Sem você pra me abraçar Eu quero tanto Mergulhar nos seus cabelos Acordar nos pesadelos Me livrar da solidão Eu quero tanto Ver de novo os seus passos Te trazendo pros meus braços Não me tire essa ilusão Não me tire essa ilusão Volta pro meu coração Volta pro meu coração Como esperar por tanto tempo, segurando o sentimento Com vontade de chorar Como aceitar esse vazio E dormir sentindo frio E dormir sentindo frio Sem você pra me abraçar Eu quero tanto Eu quero tanto Mergulhar nos seus cabelos Acordar nos pesadelos Acordar nos pesadelos Me livrar da solidão Eu quero tanto Eu quero tanto Eu quero tanto Ver de novo os seus passos Te trazendo pros meus braços Não me tire essa ilusão Volta pro meu coração Volta pro meu coração Volta pro meu coração Você que fica aí parado Vendo televisão De repente De repente uma notícia forte Te chama a atenção Uma cena estúpida Brutal e cruel Mas ainda parece Tão pouco pra mudar Seu coração Sou o personagem central De toda essa história 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 que você ignora E faz que não vê E exclui do seu consciente A vontade de um povo Um povo que luta E que sofre pra sobreviver Você tem em suas mãos A força de poder Mas não tem a sabedoria Pra entender Que o Brasil é a sua padre Acima de tudo E o povo precisa de luz Pra sair deste escuro Eu sou um mundo Eu sou muito pequeno Perante você Eu sou apenas pedaços De alguém tão comum Eu sou a ignorância Da cabeça sua Simplesmente sou Mais um garoto De boa Eu sou o personagem central De toda essa história História que você ignora E faz que não vê E exclui do seu consciente A vontade de um povo Um povo que luta E que sofre Pra sobreviver Você tem em suas mãos A força de poder Mas não tem a sabedoria Pra entender Que o Brasil é a sua padre Acima de tudo E o povo precisa de luz Pra sair deste escuro Eu sou um mundo Pequeno perante você Eu sou apenas Pedaço de alguém Tão comum Eu sou a ignorância Da cabeça sua Simplesmente sou Mais um garoto de rua Você que fica aí parado Vendo televisão Música 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 Música